E aí galera, tudo bem? Aqui é o Leonel e mais um vídeo aqui da nossa série de Watch Dogs 2. Galera, lembrando dos nossos parceiros aí, link na descrição. Vamos então para mais uma missão. A operação principal bolada. E a gente tem que ir lá para o Hacker Space. Então vamos dar aquela... Viagem rápida, mas a gente ia cair lá dentro. Veio aquela aranha do último vídeo, show de bola. Deu para relembrar um pouquinho o Watch Dogs 1. Lá no Watch Dogs 1 era um minigame, né? Oi, peraí, lá em cima. O que eu estou fazendo aqui? Duas horas. Beleza. Bolada. Essa é a última missão. Preciso de mais tempo, vamos lá. Nossa. Vamos finalizar o vídeo aqui. Ó, finalizar o vídeo não. Finalizar o game. Então o que? Está aqui. Vamos aproveitar esses pontinhos e vamos gastar aqui. Já tem bastante coisinhas ainda para a gente liberar. Beleza, essa é a última missão, vamos lá. Fala aí, louco! Chegamos ao final. Ué, e aquela outra lá do... Da Blumen? Você precisa acabar com eles. Priorizá-los como ameaça. Alguma coisa. Pois é. Isso está durando tempo demais. Eu já ouvi, Mary. Nas primeiras dez vezes que você disse isso. Se tivesse ouvido, não estaríamos aqui, né? É, no estado mais tão calminho, né? O que está rolando? Conspiração. E ele escureceu minha foto. Aí, Ray. Consegue apagar isso? É, mas dessa vez vai ser complicado. Parece que o babaca fez de você um problema federal. Bem-vindo ao clube, amigo. É, o que ele queria desde o começo, né? Transformar a gente no vilão que aterroriza o Silicon Valley. O Duchamp promete proteger todos com o CTOS e com a rede de satélites e voilá! Todo mundo aí obedece. Agora, a Blume tem acesso a todos os dados coletados. Alimentando o Bell Weather. Porra, eles já têm mais alcance do que a NSA. Cara, aposto que a NSA vai ficar com vontade de se aproximar deles agora. A NSA vai encorajar outras empresas a abrir as pernas pra Blume. Hum, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar aqui parado. Nem pensar. É exatamente o que o do Sun quer. E você tá ralando praticamente sozinho. A gente vai dividir esse fardo agora. Tá bom. Tá bom. Vocês vão pras ruas. Eu vou cuidar da logística. Vamos fazer acontecer. Tá aí, vamos lá então. Ei, você me olhou estranho de novo. Estamos bem? O Marcos tá numa roubada. Isso, deixa eu ajudar. Eu não sou o vilão, Cetara. Eu sei. Tá. Mas não usamos as pessoas aqui. Quem faz isso é o Prime Mate e o Silicon Valley. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo na paz. Sim, tudo bem. Onde você precisa de mim? Vai ajudar o Marcos. Isso aí, caralho. E aí, tá carregando ou é pra eu fazer alguma coisa? Está carregando. Andrew Novak, assistente do Dushan. Pobre coitado. Ele tá roubando dados proprietários pra seu verdadeiro amor. Mary Katskill. A CEO? Pobre coitado. Vou invadir o laptop dele, usar o backdoor dele pra entrar no cluster privado da Bloom e pegar o código que precisamos. Mas, pra fazer isso, preciso dar uma esticada nas pernas. Opa, parece que a gente vai jogar com ela. Isso aí. Aqui é o apartamento do assistente do... Ô, Marcos. Toca uma coisa nova aí. Vou precisar dar um jeito de subir se quiser bagunçar o roteador da CTOS local. Então, vamos lá. Porra! A Bloom vai longe mesmo na hora de se proteger. É, ela ficou bem moscada. Ô, minha filha. Nossa, dei mó volta. Ué! Ah, tá aqui, ó. Nossa, vacilei já. Perdi muito tempo. Provavelmente eu vou ter que refazer esse aqui, ó. Bora, 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 bora. Quase, hein. Quase não dá. Pronto, tá aí. Quase, quase não deu. Tô dentro. Se ele descobrir, nunca mais trabalho na área. Então, vai que é Andrô. Isso é o melhor dos seus problemas, querido. O Duzan vai rastrear tua família e demitir eles também. A justiça dele é assim, estilo faroeste. Jesus! Isso não ajuda nada! Andrew, minha porta está sempre aberta. Você sabe disso. Meu plano não é ser assistente a vida toda, Mary. Não, querido. Não como o meu assistente. Você traiu o Duzan. Por você. Prontinho. Peguei o código de acesso. Rich, tá contigo. Ah, legal. A gente vai jogar com todo mundo, pelo visto. Esse trechinho aqui que tá carregando é que tá trocando, né, de personagem. Que tal localizar a fazenda de dados de backup da Blume e bombardear? Vai quebrar tudo o que quiser. Aquele lugar tá gastando energia demais, hombre. E tá bem na porta da Blume. Então faz um alongamento aí. Destrói todos os servidores de backup ou eles vão restaurar uma versão anterior dos dados que apagaremos. Pressão minha, isso é que eu lanço a granada. Achei ele. Então vamos lá, acabar com todo mundo. Mais alguém? Acho que tem um cara aí em cima. Acho que agora acabou. Tem uma graninha pra pegar ali. Ah, vacilei. Eu não peguei a grama. O que será que isso abre? Vou abrir. Fiquem de olhos abertos. Aê, peguei, hein. Ei, Marcos. Essa sala parece pequena pra você? Cara, eu não tô nem aí. É? Parece pequena pra mim. Ah, agora que eu vi. Chegou gente pra caramba na área, ó. Outra aqui, um demorado. Destrua o servidor de backup. Não, deu nem tempo pra te falar. Prontinho. Prontinho. Pô, agora eu ainda tô preocupado com aquela quest lá, não sei o que, lá da Bloom. Será que é porque eu não fiz quando o Oratio tava vivo ainda? Porra, vocês mandaram bem. Tô mandando o código de acesso. O assistente do Dushan não sabe que tá sendo hackeado. Vocês não terão surpresas. Depois de acessar o computador de ventilação da Bloom, transmita tudo pelo telefone e repasse as informações pra nave mãe. Manda bala, fodão. Vamos lá. Tem um pontinho de pesquisa ali, ó. Não é uma boa hora. Entra no prédio da Bloom. Você sabe quem a gente vai encontrar lá, né? Ninguém viu, né? Nem a mulher da recepção. Tô com o jogo na mão. A regra é nossa. O quê? Danny Brown? Quem? Ah, cara, vão se fuder. A área é restrita. Ah, merda. Ray. Vamos ter que desativar a capacidade deles de avisar Dushan. Alguma ideia? Exploite nos roteadores do campus e mudar a senha. Isso vai travar o Wi-Fi pra todo mundo, menos pra nós. Olha, algazarra. Tô na patrulha. Tá de sacanagem comigo? Ah, vamos nós de novo. Ei, você não pode ficar aqui. Você não devia estar aqui, ó. É sério. Pô, da hora, hein? Caraca. Isso não é obrigação do meu. Ah, não é? Não tem mais. Ah, não tem mais. Ah, não tem mais. Preciso trocar o meu número. Isso aqui ajuda muito esse negócio de hackear em massa. Até o momento os cara nem suspeitam. O problema é isso ai. Ai pera ai que apertei a coisa errada. O que? Não! Não dám essas caras por aqui. Não dám essas caras por aqui. Oh! Tem alguém aqui! Tudo limpo! Cuidado! Muito cuidado! O cara já começou a suspeitar já. Nossa! Tem... Tem pouco não. Não, não! Isso aí! Não! 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 Beleza, aqui já foi Ai, tem um cara aqui do lado Primeiro já era Bingo, acha o próximo Nesse para, te dá pau Bom, o primeiro já foi Silêncio Nossa, cara, quase Aí, toma cuidado Tem mais esse aqui e outro lá Casa do caramba Beleza É de cair o cu da bunda é foda Comprometa a comunicação da Blume Prontinho Outro roteador vai pro chão É isso, eles estão isolados Assim como o do chão Tá tudo ok, é aí, Ray? Belezura Não esquenta comigo Só acha um caminho pra baixo A gente não quer o dead sack aqui Achar eu já achei Agora eu preciso Ih, caramba Ué Ah, tá Aqui mesmo Não acho que ele tá de boa Porque eu limpei geral Fé aos pouquinhos Pegando um por um ali E foi o suficiente Vamo lá Tô aqui fora com a nossa carona Tá protegido? Tô, me dá uma raiva da porra não estar aí contigo, mas eu tô seguro Eu sei, cara, tô chegando no computador de ventilação Tem cara aqui, ó Ai, caramba, de novo apertei Como se fosse um campo minado, que parada é essa aqui? Ó Não sei o que que é e não vou pisar Uma destravada básica Beleza 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 Passei pela porta E o banco do carro tá aquecido, tá tudo pronto Ray, cara, você precisa muito ver esse lugar Cara, não me fala isso Meu coração não aguenta Chegamos Blooming São Francisco Cara, da última vez que tentei isso, o do Sean Nemic apareceu Ele não está aí, confia em mim O que é uma puta pena É, ainda vou ficar de dedos cruzados Bem estranho não ter guardas aqui embaixo É, bem mesmo Tô usando o certificado de administrador do Josh pra abrir as entranhas deles Tão vendo isso? Temos acesso ao computador de ventilação Não tá mais fora da rede Baixando o que precisamos Valeu, tá fácil mais Merda, com certeza não gostaram disso Fica de olho, amigo Você ainda não tá na superfície É, eu sei Tem gente vindo É, é pouco não Único problema É que eu não marquei todos Se duvidar já tem cara aqui em cima e eu não sei Não tem nada aqui Porra! Vai! Lascou Agora lascou Ah Ai que merda Pra sair daqui não vai ser nada fácil Eu sabia que eles estavam subindo Veio alerta de um possível alvo próximo a sua localização, Gabriel Temos uma evasão Descubram o que está acontecendo Agora Alarme acionado Enviando agentes locais Merda Com certeza não gostaram disso Fica de olho, amigo Você ainda não tá na superfície É, eu sei Tem gente vindo Eu ia tentar fazer isso aqui, ó Não, 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 não Não, não, não Corre É melhor comentar Corre 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 Amiga, amiga Amiga Uau Nossa Fica de olho Não tenho medo de você. Não vem. Eu ainda não quase me lasquei. Olha isso. Quase morri ainda. Nossa, que merda, mano. Veja, nem sei pra onde é que eu vou embora. Pra cá. Tive que matar geral. A ideia era fazer praticamente isso que eu fiz. Pegar eles, só que sem sair dando tiro, né? Pegar eles no fragmentinho lá, granadinha. Tô no elevador. Motor ligado. Sitara, a gente tá voltando, mas eu e o Ray temos mais uma parada. Tá invisível de novo. Valeu. Tô caindo fora, Ray. Vamos travar isso aqui. Enquanto ele. E aí? Abre-se! FIRE! Você veio! FIRE! Vem cá! Abre-se! Droga! Pera, mano. Tá vendo como esse bagulho ajuda aí muito? Ninguém viu. Passei de boa. Ai, meu Deus! Caraca! Quase! Esse hackeamento em massa é show de bola. Vamos cair embora. Ele não tá aqui. Em outro lugar em São Francisco. E aí, camarada? Marcos. Eu tenho que dizer que não vejo vantagem em você vir aqui. Mas... Opa! Peraí, peraí, peraí. Isso não é babaquiça de machão, né? Podia impedir a gente, se fosse? O quê? Você, esse Neandertal? Não sei. Minhas chances são boas. Até Vegas tá me dando boas chances. O Neandertal aqui é... Eu sei quem é esse fóssil. Eu dei minhas voltas na cabeça do Ray Kenny. Massageei o código dele. Melhorei. Sobrescrevi. Mas tenho que dar os parabéns. Você até que não é tão ruim pra alguém que devia estar lascando pedra. Parabéns. É... Não comece a ficar excitado por minha causa, Dussan. Não é exatamente uma... Visita social. Tá mais pra... Tinha dito? Do tipo fode e cai fora. É... Isso... Mesmo. Tá. Olha, eu sempre gostei de uma foda rápida, mas... Por que vocês estão aqui? Cara, isso... Isso pode ser importante. É... Me deixa... Contar uma história. A... A nossa história. Tudo o que você fez, tá tudo por aí agora. Violação da confiança pública, Manipulação da bolsa, As mentiras, As fraudes... A porra do Bel Eder. Tudinho. Você tá blefando. E o que acontece... Se você resolver atender dessa vez? Talvez seja a Blumen. Te mandando direto pro paredão de fuzilamento. Talvez seu advogado. Avesando que não há esconderijo. Ou talvez só o telemarketing. É melhor atender logo, camarada. Mas quem quer que seja... Você não vai mais foder ninguém, rapaz. Poupa. 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 Dussan, Nemec. Você tá preso. Mãos pra trás da cabeça. Afasta as pernas. Agora! Dussan, Nemec. Tenho o direito de ficar calado. Aham. Aí sim. Pensei que o Dussan saca a arma e pipoca todo mundo. Hacker. Ela ativa o seu medo. O nosso medo. Tentaram isolar vocês. E isso é dividir pra conquistar. Eles te enganaram. Te fazendo pensar que era o que queriam. Se você irá para San Francisco. Pra manter vocês assustados e ignorantes. Eles usaram o CTOS pra rasteá-los, prever seus movimentos e mantê-los em seus lugares. Eles mentiram pra vocês. E nós prometemos mostrar toda a verdade. Convidamos vocês pra se juntar a nós e vocês aceitaram. Vocês disseram, nós não aceitaremos mais mentiras. Nós não teremos medo. Nós não seremos silenciados. Valeu. Ficou bom. Vamos ver como é o mundo quando resolvemos resistir juntos. Tudo por toda a nação. Supostamente, a célula hacktivista de San Francisco DedSec pode ter revelado aquele que pode ser o maior escândalo do Silicon Valley até hoje. Os hackers divulgaram provas de que o diretor de tecnologia da Bloom, Dushan Nemec, abusou do acesso aos dados do CTOS para benefício financeiro e político. Nemec foi levado sob custódia, está enfrentando várias acusações de fraude e as autoridades começaram a confiscar suas contas. Segundo relações públicas da Bloom e Charlotte Gardner, eles estão chocados e analisando o assunto, além de cooperarem com as autoridades. As provas reveladas pelo DedSec podem colocar Nemec na cadeia por um longo tempo. a 왜? Algum tempo antes. Pegamos aí mais um nível, liberar mais algumas ropichas. Ah tá, algum tempo antes, eu não entendo. Vai cá liberar alguma cogita? Não, não, não era isso que eu queria não. Eu queria ver aqui o aplicativo do Dead 7. É, não deu pra fazer. Ué, cadê? Aplicação principal, guerra de hackers. Ah é, essa era derrubar a Bloomer? Milhões de seguidores baixem o nosso app para reforçar o botnet e lidarmos com... Ah, então beleza. Então foi concluído assim. Eu achei que não tinha feito aquela missão. Teoricamente só ficou faltando mesmo aqui a pintura. Bom galera, então chegamos aqui, entre aspas, né? É o final de uma campanha principal dessa série. Porque ainda vou terminar essa operação secundária pintura. E provavelmente fazer alguns vídeos com esses online aqui, ó. A gente brincando um pouquinho nessas missões. E zoando um pouquinho pela cidade também. Ainda tem alguns pontos aí pra liberar. Cadê? Aqui na pesquisa ainda tem algumas habilidades pra gente liberar. Tem níveis também pra gente pegar, então... Os próximos vídeos ainda terá coisinhas para fazer. Mas muito obrigado pra você que acompanhou até essa série até o momento. Porque vai continuar acompanhando. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Falou. E até mais.